Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, temos data para o fim do Manchester City. O Tottenham perdeu mais um aí para o SUS e vamos fazer um pré-jogo do jogo que vai rolar sábado, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Valores anuais. Esse vídeo, por exemplo, é um pedido de membro, assim você também pode pedir vídeos e ajudar o canal, belezinha? Tamo junto. Vamos lá, rapaziada? Aqui, ó. A Premier League e o Manchester City concordaram numa data que vão se enfrentar na frente do painel independente, né? Inicialmente está marcada para final de agosto de 2024. Como assim, cara? Novamente, a Premier League está acusando o Manchester City, 115 acusações. Então, esse caso vai para um painel independente, porque, belezinha? Vai para um painel independente. Então, Premier League e Manchester City vai ter a cariação, né? Vai ter aí a... vão se enfrentar final de agosto de 2024. E aqui fala, ó, que pessoas envolvidas no processo acreditam que não vai ter uma solução, pelo menos, até o fim de 2024, 2025. Belezinha? Até o fim de 2024 e 2025, talvez não tenha uma solução para esse caso do Manchester City. É um caso complexo, é um caso complicado, são 115 acusações e, cara, eu já tinha comentado sobre isso. Demanda tempo. Demanda tempo. No caso do City, rapaziada, é novamente, a Premier League tem que provar que o Manchester City está mentindo. Estava mentindo. Entendeu? Então, basicamente, você vê aí, ó, já tem data marcada para a Premier League enfrentar o Manchester City. Final de agosto de 2024. Ou seja, nesse campeonato atual, quem quiser ganhar do City vai ter que ser no campo, né? Porque muita gente esperava que nessa temporada o City ia perder pontos. Mas essa temporada não vai rolar, não, né? Porque, ó, vai rolar o julgamento final de agosto de 2024, ou seja, no começo. Talvez aí vá rolar punição, se rolar punição, 2025. Olha que louco. Olha que louco. Belezinha? Olha que louco. Mas é isso aí, rapaziada. Temos data para o julgamento, será? Ó, o Betancur vai estar fora até fevereiro, depois que ele teve toção de ligamento no tornozelo. Dois meses, dois meses e meio, dois meses e meio é a expectativa para o retorno do Betancur. É, foi o primeiro jogo dele como titular, depois que ele passou oito meses fora por uma lesão no joelho. Cara, foi... a entrada do cash foi realmente pegada, cara. Pegada. Dois meses e meio, afetou os ligamentos do tornozelo. É uma lesão que tem que ter cuidado. Realmente tem que ter cuidado. Não pode tratar com muita pressa. Belezinha? E, cara, ó, apesar de links com Juventus e Ajax, Tottenham não está no momento aberto a deixar o Roiber sair por empréstimo, tá? Por empréstimo. Aí fala, ó, que o Tottenham já rejeitou propostas de empréstimo do Atlético de Madrid, né? No último dia da janela. E a posição continua a mesma. Sem empréstimo. Sem empréstimo. E, cara, agora com o Betancur fora, agora que ele vai ser importante mesmo, né? Você vê, Son, Copa Asiática. Bissuma e o Sá, Copa das Seleções Africanas. Só uma venda. Só uma venda. Aí, porque se o Tottenham vender o Roiber, traz outro. Traz outro, entende? Então, realmente, não faz sentido emprestar ele. Entendeu? Não faz sentido emprestar ele. Cara, Tottenham e Manchester City. Esse é um jogo que vai ser legal de se assistir. Veremos um City mais controlador. O Tottenham vai conseguir pôr a linha alta contra o City. E esse, o Tottenham vai jogar da maneira franca contra o City. Entende? Você vê, ó. O Tottenham não joga ainda o Romero. Não joga o Romero. Não joga o Van de Ven. O Bissuma volta. O Bissuma volta. O Sá ainda é dúvida, né? Ele teve uma pequena lesão muscular. Talvez venha Bissuma e Roiber no meio campo. O Kuluzewski de 10. Aí você abre o Brenna Johnson e o Brian Gil com o som no ataque. Não sei. Eu acho que de retorno, retorno mesmo é o Bissuma. O Bissuma volta. O Romero ainda está suspenso. Vai ser um jogo interessante. Vai ser um jogo interessante demais para a gente ver. O City, cara, vem de dois empates na Premier League contra o Chelsea e contra o Liverpool. E vai pegar agora o Tottenham. Tem que ganhar. O City aí tem que ganhar. Porque, principalmente, cara, porque o Arsenal pega o Wolverhampton em casa. É difícil você imaginar que o Arsenal vai perder pontos contra o Wolverhampton em casa. Mas pode acontecer. Porque eu acho que o Wolverhampton lá contra o Arsenal vai vir com um bloco baixíssimo, aliás. E o Tottenham, cara? Por exemplo, se o Tottenham perder... Você vê, o Tottenham perder. Aí você tem United e Newcastle. O Brighton pega quem? O Brighton pega o Chelsea. Você vê, ó. Um desses dois ganhando. O Brighton ganhando já aproxima do Tottenham. Então essas lesões aí podem até acabar custando aí o Tottenham descolar. E, cara, também seria quatro derrotas consecutivas. Você vê, cara. Primeiro ano. Pouco elenco. Mesmo jogando futebol. Mesmo você vendo o time encaixado. A Premier League é muito dura, velho. A Premier League é muito dura, velho. Você vê. Cara, é complicado, ó. O Tottenham tem o time encaixado. O trabalho do treinador é bom. E você tem aí no risco enorme de pegar quatro derrotas consecutivas. O Tottenham pega aqui depois do City. É o West Ham em casa. É. É um jogo assim. Depois do West Ham. Newcastle, Forrest, Everton, Brighton fora. Cara, mesmo assim vai ser chato porque o West Ham do David Moyes vai vir, né? Todo mundo... Todo mundo de bubom no concreto, né? Mas é um jogo chato. O time do West Ham tem bons jogadores, né? O West Ham. Cara, eu tô muito preocupado com o Tottenham, velho. Cara, você jogar com aquela linha alta contra o City, velho. Eu acho que... Eu acho que o Poster Koglu não vai arriscar tanto aqui, não. Eu acho que ele não vai arriscar tanto aqui, não. Eu acho que é loucura ele fazer aquela linha alta contra o City. Eu acho que ele pode fazer uma marcação, pressão ali um pouco mais controlada. Vamos ver o que o City vai trazer. Vamos ver o que o City vai trazer. Esse aqui é um jogo interessante porque eu acho, nesse jogo aqui, não é muito negócio o City perder o controle do jogo. Porque, cara, você tem Kuluzewski, você tem Son, você tem Brenna Johnson, você tem Brian Gil. Eu acho que o City tem que ter muito cuidado porque o Tottenham tem muito jogador que sabe atacar espaço vazio. Entende? A gente sabe atacar brechas ali na marcação. Então... Esse é o tipo de jogo que o City também não pode deixar esse jogo sair muito do controle, entendeu? Agora, eu acho que vai ser jogão, tá? Outra coisa, até pra quem gosta de fazer uma fezinha... Deixa eu ver aqui quanto é que tá pagando esse jogo aqui no... O Overgoals aqui. Quanto tá pagando aqui o Overgoals? Ambas marca, 169. Olha aqui, velho. Sabia que ia pagar pouco, cara. Over 2,5. 1,30, velho. Cara, as casas de... As casas já estão ligadas, velho. Esse jogo pode dar doideira, velho. Over 3,5. 1,90. Olha. Esse Over 3,5 aqui... Não tá ruim a cotação, cara. E a chance de bater é boa. Porque a chance desse jogo virar loucura é muito alta. É muito alta, entendeu? Tem o risco, se o City faz 1x0, faz 2x0... Aí o City é o que o City faz. Vamos levar o jogo. Vamos levar o jogo. Só que... Se o City quiser levar o jogo... O Tottenham do Poster Coglu... Vai ter que ir atacar e marcar a linha alta. Vai deixar espaço pro City. Aí a chance de você levar 3x4 é alta. É um jogo que vai ter doideira, cara. Vai ter doideira. Então essa cotação aqui de mais 3,5 gols... Pagando 1,90 não é loucura. Faz sentido. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.